Olá amigos, mais um vídeo para vocês aqui do nosso canal Essa peça, você olhando essa peça, se você não tem o conhecimento de obra Você olha essa peça e imagina o que? O que seria isso aqui? Eu vou mostrar para vocês, até o dia que eu vi pela primeira vez eu fiquei curioso Tem um monte aqui, deixa eu mostrar mais Fiquei curioso Vamos lá, vamos mostrar para vocês aqui Essa peça é uma canaleta A canaleta de quebrar aqui Vai virar agora Legal Vai virar Talvez quebrou de uma vez, agora vai ser Olha lá Aí você pode trabalhar com a maquita também Com a serra mármore E olha lá, pronto, quebrou Mais rápido agora vai ser Já está aparecendo a canaleta? Está com carinha aqui de canaleta já, certo? Está com cara de canaleta Então, agora sim Vai quebrar o primeiro módulo Exatamente, que beleza Então aqui está certo para você fazer um peitorio da janela Concretar só metade, deixa eu pegar um perfil melhor Pegar só metade da canaleta E agora, lógico que sim, você vai fazer a última fiada de respaldo Ou até mesmo para travar a parede Ou usar em outros fins Aí você vai ter que quebrar Só bater com a colher aqui É o último módulo Olha lá Pode ir amigo Por favor Foi a primeira vez A primeira parte Pronto E aqui nós temos Uma canaleta Perfeita Então Isso Isso aqui Ok É isso aqui Até o próximo vídeo A gente se vê Está tocando o telefone aqui Um abraço A gente se vê no próximo vídeo Obrigado gente Se curta lá Está no nosso canal Se inscreva Tá bom? E até o próximo Tchau